Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato Com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Oi, oi, eu sou o Vake, bom de estar aqui para mais um vídeo E bom no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer, mano É um vídeo que vocês amam, um vídeo de textura, né, mano Eu dei uma paradinha aí de passeio, vídeo de textura Mas agora estou de volta no estilo como? Vendo Extreme bolado, maluco E é isso aí, então Bora mostrar as texturas Eu quero fazer um vídeo meio que sem corte Então se eu falar igual um louco assim muito rápido Me perdão e eu já estou aqui com a primeira textura que o nome está aí na tela, né Como vocês podem ver, vocês estão vendo? Então beleza, se vocês não vendo, então beleza, mano Seguinte, bora lá, já vou começar aqui a mostrar Já vou começar pelos minérios, né Porque minérios não importa tanto, mas importa um pouco Então importa, né E é isso aí, aqui como você pode ver já os minérios são destacados dessa textura A base de blocos dela, de pedra na verdade É uma base mais escura, como você pode ver a pedra é mais escura E o minério é bem clarinho, bem doidão assim E é bem bonito, é bem bonito essa textura Eu escolhi três texturas com espadas finas, né Que eu sei que muita gente gosta de espada fina Como eu falei, eu vou começar a fazer por tema, né Os vídeos de textura E o tema desse vídeo aqui são espadas finas, né Como você pode ver aqui, eu vou mostrar aqui Essa sopa muito bonita, que é uma sopa toda azul Aqui está a enderpeel, o livro, o pote Os cogumelinhos aqui super loucos E aqui está a base de itens, que é da Faithful E agora eu vou mostrar aqui as espadas pra vocês Aqui a espada de pedra, a espada de ouro A espada de iron A de dima e a de madeira, velho Essa espada de dima ficou muito bonita, velho Sério, parabéns aí, o criador Ficou muito linda a espada E aqui está a armadura, no corpo ela é default Mas aqui ela é editada, né Como você pode ver aqui também Na verdade, eu acho que no corpo a de dima Ela é um pouco mais clara Me corrija se eu estiver errado Mas eu acho que é mais clara Essa armadura aqui Porque a de dima normal é um pouco mais escurinha Bom, então vamos aqui para os biomas Aqui está o bioma de pegar a sopinha, né Pegar os cogumelos Esse cogumelo marrom ficou... Não, mano, sério Esse cogumelo marrom ficou lindo de absurdo Olha isso, velho É muito bonitinho E aqui está os cactos E aqui o cocoabinho Que é na base default Não, na base faithful Mas os cogumelos, mano Não, sensacional Sério, sensacional Os cogumelos não tem o que dizer Vou mostrar aqui agora a água para vocês É a partícula mais detalhadinha Ela não é uma textura FPS Mas também não é uma textura pesada E aqui está a lava Aquela lava que dá para ver Que eu estou levando dano para a lava Porque eu consigo ver a lava aqui embaixo E é uma lava baixinha, né Que é exatamente o que eu gosto Vou mostrar aqui agora as poções Beleza, todas as poções aí Muito bonitas Eita, deu até uma travadinha aqui Mas tudo bem Mano, eu estou fazendo live Bastante live aqui no canal Então ativa o sininho aí, velho Porque o YouTube não entrega o vídeo E é bugado pra caramba E é isso aí Vamos aqui mostrar as partículas aqui Tá, as espadinhas de Dima Com as partículas Agora eu vou dar a de Critical Que é essa estrelinha vermelha E a de Sharpness Que é esse, sei lá É um... Não sei o que é isso Não faço ideia Mas é bonito É bonito E deu um contraste muito bacana Essas duas Eu gostei Por mais que vocês sabem Que eu não gosto dessa partícula aqui De Critical De estrelinha Porque ela é muito grande Eu acabei gostando dessa textura, velho Por causa dessas partículas Porque chama bastante atenção, né E aqui como você pode ver o inventário, né Aqui é os lugares do Recraft Como você pode ver E aqui os inventários Que são todos transparentes, tá Inclusive esse daqui Só a borda aqui E ficou bem bonito, velho Eu curti pra caramba essa textura Então bora tirar um PvP aqui com ela Less um loco gay E aí Back down Take my hand Don't let go Skyward bound E bom, mano, já tô com a próxima textura Que é a hashtag FSHW Versus Sou Fake Muito bonita essa textura, sério, parabéns pra você Sério, muito bonita mesmo essa textura Vocês não tem ideia, olha isso, velho Sério, baixa essa textura aqui, vocês não vão se arrepender É uma textura muito bonita E, tipo, você não perde FPS com ela Porque a base de blocos dela é muito lisa Então você não precisa se preocupar com FPS E vou mostrar aqui agora os minérios Mano, olha isso Se você falar que você não consegue ver isso, você é cego, amigo Não tem possibilidade de você não conseguir enxergar, ok? Então, mano, muito bonito, sério Pelo amor de Deus Essa textura é uma das mais bonitas que eu já vi O céu também combinou bastante com a textura Esse céu bonitinho e tal Mas, mano, sério Surreal, essa textura é muito bonita Vou mostrar aqui agora os itens Eu não curti muito a Enderpeel só Mas o resto eu curti demais Tem até o balde aqui com uma cara Isso aí E temos aqui a sopa, a Enderpeel, o livro Aqui a combuca e os cogumelos Que, mano, sério, muito bonitos Eu nunca tinha visto nenhuma textura Isso me chamou muita atenção Porque muita gente pega e edita ou pega e copia E eu nunca tinha visto nenhuma textura Eu posso estar falando bosta Mas eu acho que ele que fez, o cogumelo E, mano, eu curti demais Com certeza eu vou usar quando eu for fazer algum edit Alguma coisa assim E é isso aí O balde também Mano, olha esse balde Esse balde está olhando para essa cara e falando assim E as espadas também que são, mano, surreais Olha isso Olha essas espadas finas, velho Sério Não, não, cara Não, ó Bate palma para a senhora da textura, amigo Muito linda Aqui está a espada de pedra Aqui está a espada de ouro Aqui a espada de ferro A de dima E a de madeira Pode ter certeza que você vai ver muito a gajica essa textura no canal Está muito vídeo e vai ter essa textura Porque, mano, é uma das texturas mais bonitas que eu já joguei E confesso que eu estou muito viciado em tirar PVP com ela e tal E, mano, a textura é perfeita, sério Baixem aí que vocês não vão se arrepender Então aqui vamos para a parte das poções, né Aqui está a água com a partícula de água E aqui a lava Que é uma lava que é um fogo todo preto Também dá para ver que eu estou levando dano de fogo Dá para ver um pouquinho Então é do jeito que eu gosto Vou mostrar aqui agora as poções Se vocês puderam ver aí Todas as poções muito bonitinhas também A mira é uma mira até que legal Tem gente que não gosta muito de mira diferenciada Mas eu achei essa bem legal Aqui agora eu vou mostrar as partículas para vocês Aqui a partícula de critical E a partícula de sharpness São partículas muito bonitas Que é tipo umas bolhazinhas assim E ficou bem legal Admito que eu gostei bastante dessa textura toda em geral E agora vamos para aquele PVP E essa textura aqui E o pai aqui é mestre em combá Que eu já estou acostumado com ela, né Vamos lá então Bom, eu estou aqui com a última textura aqui A Vultikzinha Que é uma textura muito bonita aqui Como vocês podem ver Essa textura é muito bonita Eu gostei muito da mira dessa textura É uma mira bem diferente E que eu curti pra caramba Vamos aqui começar logo pela parte de partículas, né Você pode ver aqui a partícula da água Que ela é editadinha E a partícula do fogo Que também dá pra ver Só peguei fogo bom nessas texturas aqui de agora E agora eu vou mostrar aqui as partículas das poções Beleza, todas muito bonitas Aqui também está o nosso baldinho de leite Deixa eu tomar aqui E beleza A base de blocos dessa textura É uma base de blocos que é bastante usada Porque ela é bem clara, sabe Tipo, no vídeo fica bem bonito Então eu recomendo pra você que quer fazer uma textura e tal Essa base de blocos ficou muito bacana Se encaixou perfeitamente nessa textura aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês os minérios Eu gostei muito desse mapa Porque, mano, ele fica tudo pertinho e tal Me mandem mais mapas também Pra eu poder dar uma diferenciada E tá aqui mais um que você não pode reclamar Que você não consegue ver, né Pelo amor de Deus, né amigo Pelo amor de Deus Mas é isso aí, né mano Aqui tem uns caras que falam Mas não dá pra ver, ó De longe aqui, ó Já conseguem ver Até aqui atrás Aqui atrás, ó Aqui atrás já conseguem ver Que tem lá no fundo o minériozinho, viu Então, mano É uma textura que dá pra ver bastante ali Os minérios, né Vamos aqui para os itens agora Aqui tá a sopa, a enderpeel Aqui tá os negócios pra fazer o cogumelo E a cumbuca E aqui tá os itens de HG E, mano, essas espadas também Muito lindas nessa textura Aqui é de iron Aqui é de ouro Ah, oxi Confundi, mano Aqui é de pedra Porque ela é muito branquinha Só que a de iron Ela é rosa, tá Só pra avisar aí pra vocês A de pedra Ela parece a de ferro Mas tá aqui a pedra A pedra Meu Deus, o que eu tô falando? Tá aqui a espada de pedra A de ouro A de iron A de diamante Que ficou, mano Sensacional essa espada E a de madeira Mano, espadas muito bonitas Só essa de pedra Que eu acho que deveria ter feito Um pouco mais escura Porque eu já me confundi Aqui mostrando Imagina jogando Mas é isso aí Bem bonitas também Mostrar aqui pra vocês As armaduras, né Que, mano Muito bonitinho aqui Queria dar um destaque Pro coração e pra armadurinha Ali em cima Ficou, mano Muito, muito, muito bonito Parabéns E tá aqui a armadura dele Essa textura aqui Muito bonita Ela é um pouco escura A de iron E a de diamante Ela é toda vermelha Deu um toque Incrível aqui E é bem fácil De achar no baú, né Tipo, num baú de fist Por exemplo Ela fica toda vermelha Então é fácil De você achar Onde é que tem a armadura Então ficou muito bonita E agora vamos aqui Para os biomas Aqui tá os biomas De pegar com o melinho Cactus E aqui A de pegar com o coabim Ok, agora vamos Pra parte mais esperada Que é a parte das partículas Dessa textura Essa textura é muito bonita Em tudo, você pode ficar tranquilo E aqui tá A de critical Que é essa estrelinha rosa E a de sharpness Que é essa estrelinha azul Né, mano Ficou muito bacana Essa textura Combinou demais Então é isso, galera Deixa o seu like E agora vamos pro PVP final Aí pra encerrar o vídeo Não esquece de passar No último vídeo aí Do canal também Sempre dar aquela força E tal, né E é nóis, mano Mande mais texturas E é isso Bora pro PVP agora E falou Tchau 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 Tchau